Tá em meio debaixo de chuva hoje chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, não tapa na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Primeiro evangélico de todos Mas quem decorou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Pro Thiago, pro Thiago Decorou pro Thiago Passe, ó 6MC vão cair pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! 6MC vão cair pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! E aí, Perituba tá na casa, certo família? Mais uma vez, e aí? E aí? E aí? Aquela atenção, Perituba tá na casa, certo? Meu mano Pelé, que veio diferente aqui Se perdendo nas pistas Onde ele não corre no progresso igual o Cybote Porque ele veio só com a lupa de ciclista Fim! Então você pode prestar atenção Até porque você tá like Você veio aqui procurando like Porque você perdeu seu hype Puta que pariu Vai começar o blá 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 de hype aí Só quem não viu Você ficou bolado Com a minha rima sinistra Ficou puto que isso é falso E a minha é do Kira Tô pico em Deadpool Tá eu, Vera Verão E a Maria Gadua E aí? Só no sapatinho Gastando a onda A capa contigo já vem de amendoim Tá? Querendo gastar Falando merda na prosa Valeu os irmão bacalhau E aqui no meio A Penelope charmosa Aí! Pega a visão Tá meio assim Eles fazem parte do seu rider de camarim Você quer gastar? Vai chorar pro seu pai Vou bater nesses três E agora a casa cai Não sei depois dessa surra Pra onde você vai Anão de jardim Thiago Leifert e o Dereck do Paraguai Ooooo Esses cara quer pesar Sério que vocês acham esses mano verdadeiro? Vaca duça Vaca preia E o xamã Mano fazendeiro Não dá certo não Tá ligado o que você perde nessa visão? Depois dessa batalha sabe que vocês tens no meu cabelo caixão Cala sua boca tuta porque seu pistalha que nunca presta No caso você é diferente Esse é o anão de jardim do César Filho! Então melhor você cala sua boca seu poçal Você fala tudo Você não fala nada Por isso que você não tem nacional Ooooo Pra mim tu é comum Eu sou o Dereck do Paraguai Eu sou a barriga Braque Dudu É Você quer me gastar? Toma no cu Braque Dudu Pra mim você é só mais um Um só mais um? Acho que tu é brinquedo Eu saí da um quilo e vocês ficaram sem prego Ooooo 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 Olha só que engraçado que que eu vou te falar Hoje você vai morrer Bob Vendeu alma pra baguar Sou maluco Você nem é brabo Tá achando que improvisa Chora desde o ano passado Mas ninguém gritou Essa rima foi a grande bosta Sinceramente se eu fosse você eu ficava calado na resposta Ele vem e fala que o grito do Big Mike é do Pluck Dudu Mas no caso peguei sua prima e no caso o grito foi bate bum bum Ooooo Ooooo Cê fez Cê fez Você me pega angi futures Cê falou que bate um bum bum Você nunca zooc Se você cair com sua barriga no chão E a bateria do Olo Tum O caravão começou mais cedo Deixa de ser feia agora Cê não entende que Você só ganha se ressalar pro Patrick que é ver Primeiro round na casa Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui papai Vamos lá, vamos lá Silêncio, silêncio Garulho para as rimas Desilusão, Big Mac, Jamão Peré que inútil e drize 1 a 0 Xamã Big Mac, Desilusão Vocês terminaram, vocês começam Se matem filhos E aí quebrada Joga a mão para o outro Vem, vem, vem E faz a voz Olha o flash Vai citar o flash De novo E faz a voz Olha o flash Olha esse cara do flash Olha esse cara do flash Olha o flash Esse gordinho que é crap Esse gordinho que é crap Aí, na moral moleque, eu desentoco Que você é o caralho, eu odeio a minha carreira solo Vai se fuder, eu odeio o corado Depois fica ali Pelé, me dá um baseado Ei, você tem sua carreira solo Que faz tanto sucesso quanto o filme do Han Solo Aí, deixa eu só te dizer Mas não é nessa pegada para ver aqui desmerecer E você que é um pateta Sua música só faz sucesso igual o filme do Pelé Calado É um poeta Assim não dá Big Mike Por isso que todo mundo fala que te come no Mike A minha rila é rara O cão chupou a manga e esqueceu na tua cara Ai, tu querendo me gastar aqui no flow Tu trouxe os dois massagistas do teu show Pega a visão do teu amor, otário Acha que é bom, mas aqui sabe que não é páreo É isso, aliado E você trouxe o cara aqui para te ensinar o flow cantado Vai tomar no seu cu, seu bunda mole Você nunca vai representar o hip-hop no corre Ó, 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 ó Tu falou da minha prima, eu falo pra tu Valeu, índios da prima, vou pegar peru Valeu Eu vou mandar aqui no freestyle O bagulho é louco, eu mando aqui só de viagem Quatro mães gentis, o sonho do Pelé é encostar no pau-brasil O bagulho é para a sua, isso é natural Para o sol estar tranquilo, o lugar rocinho, o fim de gal Olha só, agora a sua ideia tá louca E o seu é rezar o pau-nosso no céu da boca Fala tua boca Você acha que é bravo, mano, tuas ideias muito todas? Índio Pataxola não desenrola, só que o Pelé é diferente É o índio Pataxola Aê, você tá ciente, desculpa, mano, que agora vocês vão ficar na frente E é isso aí Faça mais uns cada É isso, é isso Yeah, 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 yeah E vocês, que é muito ruim e já foi É a sua vaca expulsa da free boy Que quer zoar a gente retardado Vai tomar no cu sem ser teu vestido decorado Ô, cala sua boca, cuzão Você não se compara com o vestido do ziluzão Sabe por que eu vou falar com amor? Aqui tem um anão de jardim na minha frente predador E é improvisado Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou 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 em quem? Acabou em quem? Então é isso, acabou Acabou Você começou o segundo E aí, família Ainda bem que eu conheci o Paulo Ainda bem que eu conheci o Paulo, hein, Xamã Senão o emprego tinha acabado Cata o naroche, cata aí Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de um rock Hoje eu rimo pra milhões 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 Hoje eu rimo pra milhões